Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, Edmar Reis, estamos aqui no início da rodovia BR-459 em Lorena, sentido aí a Pouso Alegre, Serra da Mantiqueira, Itajubá, início da serra, da reta daqui, a serra à frente lá. 40 km por hora aqui os radares, até Pouso Alegre um teixe aí mais ou menos de uns 140 km, mas o maior desafio da rodovia é que está subindo a serra lá na frente, bem clarinha lá, vemos a Aparecida do Norte, estamos voltando para Minas Gerais, então esse aqui é o caminho que todo mundo vai percorrer até Fernão Dias, tem gente que vai da viaduta para Fernão Dias, aqui dentro de Lorena, radares aí, para conter um pouquinho o pessoal, porque aqui é uma reta bem longa, rodovia está boa, só lá na serra que está um pouquinho ondulada, alguns buracos lá, tem que ficar atento para quem vai viajar à noite lá, mas aqui nessa reta aqui, tranquila, a tela é cidade de Piquete, até o comecinho da serra lá está bem tranquilo, depois que dobrou as primeiras curvas da serra ali, aí tem alguns buracos indigestos lá, mantém a velocidade da pista que vai ficar tranquilo, não vai se ter problema aí com relação a isso aí, se não encontrarmos nenhum caminhão subindo a serra ali, automaticamente, a viagem nossa vai dar, vai render, mas ali não tem como, ali um acesso de caminhões também, é muito raro quando você não encontra o caminhão ali subindo a serra, a serra corre de fora a fora, para vocês verem ali, olha lá, vai embora, sentido Rio de Janeiro também, Olha lá, Piquete, Itajubá, Acompanhe nossos vídeos, quem gosta de ver a gente andando aí nas nossas andanças aí, deixa aquele like para o pessoal da estrada, Vamos passar aqui em cima do rio Paraíba do Sul, Vamos passar aqui em cima do rio Paraíba do Sul, Aí o rio Paraíba do Sul aí, olha, Onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 1717, Mais um radarzinho, olha lá, Fernão Dias, Piquete e Itajubá, Cidade de Lorena, cidade bem grande também, cidade Lorena, Guaratinga e Itajubá é parecida, né? É as três aí que fazem parte aí da... Taubaté também, né? Do Vale do Paraíba. E a Serra vai surgir na frente aí, pessoal, olha isso aí. Serra da Mantiqueira. A gente vai subir até no topo dela. É, Rodovia Fernandia, 126 km. Agora são meio-dia e 13, desse dia 28. 28 do 6. Só que não é tão rápido assim não, era para ser uma hora, uma hora e pouquinho. Geralmente a parte do... Da Serra ali demora um pouquinho mais. E aí... E aí... E aí A estrada tá um tapete Chegamos a cidade de Piquete Pézinho da serra Olha esse aí Pico da montanha alto demais lá, hein? Circuito da serra da Mantiqueira Cidadezinha de Piquete beirando aí seus 50 mil habitantes Olha o tamanho da serra ali, gente Olha lá Nós vamos dobrar aquilo aí Vocês vão vir comigo aí Vocês vão vir comigo dobrar esse paredão de terra aí, ó Vocês vão vir comigo Expresso Pericicabana Faz a linha aqui também agora Uma das maiores linhas Uma das maiores empresas de ônibus do Brasil Se não me engano da Confort Tembreda, Pericicabana, um monte Cidadezinha calma Tranquila Cercada Hoje de manhã tava um frio aqui Pensando no frio que tava aqui hoje Aqui A hora que eu dobrei a serra na Mantiqueira Lá em cima Lá tava 7 graus lá no topo Lá em cima Passei ali por volta das 6h40 da manhã Agora é meio-dia Meio-dia 20 Nessa sexta-feira, dia 28 Saímos lá de Lorena Início da BR-459 Olha aí Aos pés da serra da Mantiqueira Cidadezinha de Piquete Em São Paulo Olha lá em cima Aquele Tamanho daquele Aquele paredão lá Olha lá É aqui de perto Aqui, gente A câmera não transpassa É top É lindo demais Show de bola, hein Vamos parar nesse poço aqui Pra nós tomar um cafezinho Comer um salgado aqui E seguir em frente Quem gosta de aventura aí Vem com nós Subir na serrinha da Mantiqueira Serrinha não Serra da Mantiqueira mesmo De Piquete Para o sul de Minas Olha lá O paredão Olha 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 o paredão lá É que na imagem Fica Fica pequeno, né Mas ao vivo aqui É coisa de louco É coisa de louco Só estando aqui Pra entender Olha isso aqui Olha a visão Disso aqui Olha isso aí Serra da Mantiqueira Cidade de Piquete Partiu Só lá no alto Daquele pico Lá em cima As torres Sobe lá Cabo de energia elétrica Dobrar esse paredão aí E agora vamos também Vamos conosco Aqui no meu odômetro Aqui 02 202 Vamos ver Quantos km tem Pra quem não lembra Do pico dos marinhos Fica aqui nessa parte Também Só curvinha Só curvinha Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Ativa aí o sininho das notificações Cadeia de montanhas Cadeia de montanhas aqui Da Serra da Mantiqueira Limite entre São Paulo e Minas Gerais Olha que coisa de louca isso Olha isso aí Que é a MG MG não BR 459 SP 459 Minas Gerais vira MG né Viu quando a gente tava lá na BR A gente tava lá A serra tava longe Pequenininha né Mas é ali agora Já foram 4km de subida Nesse paredão de terra aí Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar e fortalecer cada vez mais Nos nossos conteúdos Por enquanto Olha a carreta da CIMED Por enquanto a gente não Começou a pegar a mata fechada ainda né Dá uma subida por fora da serra Daqui pra frente Mata fechada Vamos ver quantos quilômetros É só de mato fechado A chuveira Olha Vento gelado Hoje aqui pela manhã Tava 6 graus 6, 7 graus Olha que a gente passou aqui Olha que a gente chegou lá embaixo Tava 17 É o que eu falo pra vocês Muitas vezes A gente subir sem ver Posso ser que eu encontre um caminhão Aqui pra cima Mas Quando não tem caminhão É rapidinho Mas encontrou um caminhão É uma hora A rodovia foi inteira Colocada com a mata de asfalto Porque tava bem ruim Há uns anos atrás No ano passado A gente veio pra ir Aparecida Eu não consegui descer Estava interditada a serra Mas eu não esqueci Geralmente quando eu venho Eu procuro saber né Ver anúncios Né E pra cá choveu demais Então teve desmoronamento Aqui na serra Que levou Com asfalto Aí fecharam a rodovia E eu esqueci de perguntar Na hora que eu cheguei Aqui no topo da serra Que eu fui descer Tinha Umas pilhas de terra Ali Um montante de terra Ali que eu ia falar pra vocês Rodovia interditada Olha No total foram Praticamente Sete quilômetros De subida Porém mata fechada Dois quilômetros Só que dentro Dessa mata fechada Dois quilômetros Show de bola As árvores na beirada Aqui Olha Tem um alcalibre pendurado Vamos passar do lado Do paredão Ali onde caiu Da outra vez Pra gente ver Vento gelado Já baixou Três graus Só nessa subida Aqui Lá embaixo Tava vinte e quatro graus E aqui já tá vinte e um Só pra subir aqui dentro Da mata Aqui Aqui Olha onde caiu Foi nessa curva Olha as pedras E nesse morro Aqui também É uma parte que caiu Mas teve outra parte Que caiu também Se não me engano Foi dois trechos Depois eu voltei Uns meses pra cá De novo Aí tava Meia pista E tinha um sinal De trânsito aqui Tinha um semáforo Aqui no meio da César Querido Olha a visão Dessa estrada Teve uma vez Que a gente veio pra cá Chovendo Os caminhões Aqui Tinha uns quatro caminhões Um subindo atrás Do outro Aqui Porque foi um travando Um travando Não tem como Você Ver a parte da frente Pra você passar Então fica complicado Demoramos Bastante tempo Pra subir Olha isso aqui Meio que imagem Pessoal E na minha época De moleque O que mais tinha Aqui era ônibus Que antigamente Era mais forte Esse negócio De fazer excursão Hoje em dia Hoje em dia Não é tanto mais Mas na época Nossa O negócio De fazer excursão Era A minha tia Mesmo fazia excursão Uma vez por ano Então a gente Ficava guardando A época da excursão Dela E geralmente É nessa época Aqui De frio Muitas vezes Até outubro Depois dessa época Ela é parecida O norte Aí eu falar Pra vocês Já fiz vídeos Lá já Mas assim É É muito quente É abafado Complicado Fica no vale Então fica Entre as duas serras A Serra do Mar E a Serra da Mantiqueira Que é essa aqui Então fica bem Complicado É muito abafado É muito quente E geralmente A gente chega lá Pra assistir a primeira missa E passar o dia Vai na feira Tudo mais Baixou mais um grau 20 graus Só da gente Subir a serra Olha a carreta Nossa Só no freio motor Olha a filinha E assim vai indo Não tem jeito De passar Desenvolvendo a curva Tem que respeitar Quando você pega Uma carreta daquela Descendo ou subindo E esse caminhão Vai sofrer Porque agora Ele tá descendo O freio motor Chega ali E a carreta Tá muito lenta Ele vai começar A descer Segurando o freio Na hora que chegar Lá embaixo Ou ele desce No freio motor Né Ou ele O freio dele A longe O freio dele Vai saturar Vai travar Estou subindo De quarta marcha Porque está remendo Até aqui Foram cinco quilômetros Subida Já Estava praticamente No meio da serra Já na parte Fechada Coloquei uma terceira Marcha Agora Olha lá Tá vendo Pra vocês Verem Como é que é Esse esquema Os caminhões seguros Segura aí É Agora Outra carreta E eu dei uma segurada Lá embaixo Pra ver se a carreta Acelerava A carreta não acelerou E ela tá ali na frente Numa carreta azul E aí E aí E aí Só por dentro da mata Já foram sete quilômetros E no total de subida Já foram Treze quilômetros Uma carreta preta Tá no freio motor não, tá no freio Praticamente chegando no topo já, gente Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Chegamos praticamente no topo já Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer cada vez mais nossos conteúdos Subindo aqui a Serra da Mantiqueira Entre Piquete E o sul de Minas BR459 Até que tá subindo bem Tá na média de 30 quilômetros por hora Tá bem, não tá mal não A carreta azul tem que tá subindo legal lá Não tá Não tá lenta não Olha lá, olha lá na frente Praticamente chegou ao final da Serra já Agora aqui a gente vai pegar umas retas aqui em cima Praticamente é o pico do ataque É o morrão que tem aqui em cima aqui, ó Galera pula de Parapente Uma descidinha agora Aí ó, divisa Chegamos a Minas Gerais Limite é em cima da Serra, viu só A empresa Uma das mais antigas que faz esse trecho aqui Passaram o marrom Estamos no topo da Serra mesmo, hein gente Aqui é a jurisdição da Polícia Militar de Minas Gerais Até aqui Me adoro que eles tão ali Se a gente não entrar nesse posto aqui O próximo posto é 47 quilômetros E o posto é aqui em cima Nó da Serra Geralmente quando é época de excursão Todos os ônibus geralmente param aqui Daqui inicia a descida da Serra Vamos dizer assim, né Quem quiser voltar para o viaduto É piquete E agora é só descidinha, gente Olha aí, ó Vê esses lobrais Parreira Terra Fernaldias, 97 quilômetros Ao total de subida na Serra Foram 16 quilômetros De subida Contando tudo Mata fechada Foram 10 quilômetros 11 quilômetros Arredondando aqui, né Agora é só descida Até Itajubá E a estrada é só no meio da serra, senhor E a estrada é só no meio da serra, senhor